Olha, importantíssimo, num momento em que a pandemia deixa os nossos doentes numa situação muito complicada, o Projeto Inspirar lança uma campanha para arrecadar fundos para que mais pessoas tenham acesso aos ventiladores pulmonares. Marco Antônio Tonucci, do Projeto Inspirar. Como é que é? Olha, a história é simples, direta, objetiva. Estamos numa segunda onda do Covid avassaladora. Nós estamos falando de um momento muito complicado que a saúde brasileira vive. Eu tenho o prazer e estou muito feliz de poder fazer esta entrevista com o Marco Antônio Tonucci, diretor do Projeto Inspirar. O Projeto Inspirar, que é uma coisa muito legal, que é inspiradora e que tem, nesse momento da pandemia, uma forma diferenciada para poder ajudar as pessoas, para salvar mais vidas, já que o Projeto Inspirar se propõe a fazer os chamados ventiladores pulmonares que salvam vidas. O Marco, bom dia. Muito obrigado por ter me recebido. Eu acho que esse é um momento muito importante do que vocês estão fazendo, não é? Carlos, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber e poder falar sobre esse momento que nós estamos vivendo e um pouco mais sobre o Projeto Inspirar e as ações que a gente já executou e também está pretendendo executar para frente em função dessa segunda onda tão perigosa e tão cruel da Covid-19. O que é este momento que vocês estão fazendo? Porque, no primeiro momento, vocês fizeram um trabalho maravilhoso, doaram mais de 1.600 ventiladores pulmonares, respiradores pulmonares, graças à parceria e ao apoio da FIENG, da Federação das Indústrias Mineiras de São Pidado, que vocês fizeram aí. Nesse momento, vocês precisam ser subsidiados de alguma forma para poder bancar esse projeto. Vocês estão com uma campanha de doação dos respiradores? Como é que é isso? Bom, é isso. Só reforçando aí o que você já disse, o Projeto Inspirar foi criado no ano passado em função de uma demanda quase psicológica inicial, de que a gente precisava fazer alguma coisa. A empresa criou, a TACOM criou o Projeto Inspirar, o Projeto Inspirar desenvolveu um ventilador pulmonar de classe 3, homologou ele na Anvisa em tempo recorde e conseguiu fabricar um tranche de 1.600 equipamentos que foram doados a 328 hospitais. Eles estão hoje em pleno funcionamento nesses hospitais, salvando muitas vidas. centenas de vidas já foram salvas por esses equipamentos e, graças a Deus, o resultado tem sido maravilhoso. Mas a gente está vendo que a situação agravou de novo e aquilo que a gente fez pode ser ampliado. Então, nós pensamos agora, tem uma semana, coisa muito recente ainda, em fazer um segundo tranche, um segundo bloco de equipamentos para ser doado novamente. Nossa intenção é criar uma campanha aberta de doação para que qualquer pessoa que queira ajudar, seja ela direcionando equipamentos para um hospital específico ou não, ele possa doar o valor que quiser e esses valores vão ser direcionados para subsidiar esses ventiladores que serão doados. Nós vamos, mais uma vez, fazer um preço extremamente reduzido desses equipamentos, quase que o custo deles mesmo. Serão 2 mil equipamentos. A ideia é para poder distribuir agora uma campanha nacional. Ou seja, por um lado, você tem os doadores, que estariam ali fazendo doações direcionadas ou não. Quer dizer, um doador pode dizer, olha, eu vou doar 10 equipamentos, mas eu quero que vá para o hospital A, B e C. Então, ótimo, não tem problema. Ou um doador que não queira dizer para que lado é. Ele quer simplesmente estar sensibilizado e quer fazer uma doação genérica. Então, ele vai para um fundo e esse fundo vai atender hospitais que vão solicitar. Então, por outro lado, você tem os hospitais que necessitam. Nós vamos montar uma comissão para poder julgar quais são aqueles com critério de mais urgência. E essa doação, então, não específica, que não direciona para um hospital especificamente, ela vai subsidiar os ventiladores para aqueles hospitais que necessitam no Brasil todo. A nossa ideia agora é conseguir fazer com que isso chegue às redes sociais, chegue ao maior número de pessoas possíveis, de empresas, de entidades que possam ajudar. no sentido de subsidiar esses equipamentos para que chegue. É muito importante. Nós temos, assim, tem tido muita solicitação de hospitais que não têm condição de comprar os equipamentos. Esses equipamentos, lembro, são os equipamentos realmente muito caros. Eles são, mesmo com preço por valor subsidiado, esses equipamentos ainda são muito caros. O valor de mercado de um ventilador desse é por volta de R$ 70, R$ 75, às vezes R$ 90. Já a gente sabe que foi vendido até R$ 150 mil um equipamento desse. Mas não sei se a gente vai conseguir efetivamente produzir ou entregar todos os ventiladores que, eventualmente, essa campanha possa subsidiar. Mas a nossa intenção é colocar toda a força necessária do projeto Inspirar para poder atender a essa nova demanda. Eu quero muito, primeiro, te parabenizar pela iniciativa. Quero me colocar à tua disposição. Nós vamos colocar o seu filme nas nossas redes sociais também, para te poder ajudar. E vamos aqui pedir para as pessoas que possam colaborar. Porque hoje, se você imaginar, muitos hospitais, muitas unidades de saúde precisam desse equipamento. E ele realmente vai salvar vidas. A gente está vendo aí. Ninguém está criando nenhuma necessidade de mercado. Marco, muito obrigado. Eu te agradeço muito. E a gente, em breve, vai colocar o seu filme aí para rodar. Está bom? Eu te agradeço, Carlos, mais uma vez, por essa oportunidade de poder falar sobre essa demanda. Que, infelizmente, a ideia é boa, mas a causa final é que é ruim. Mas, infelizmente, a causa da doação é boa, mas a causa da doença é ruim. É ideal que a gente não estivesse nessa situação. Mas, se Deus quiser, a gente vai sair disso já rapidamente. Nós vamos sair. E eu te agradeço. Está bom? Obrigado, Marco. Um abraço. E a gente continua. Até já. Tchau. 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 Tchau.